A manifestação aconteceu na manhã desta segunda-feira. Os enfermeiros e auxiliares de enfermagem que trabalham no pronto-socorro municipal Renato Azeredo paralisaram as atividades e com cartazes em mãos saíram em passeata pelo centro de Nanuque. O objetivo nosso é aproveitando a oportunidade que todos, todo o Brasil está se manifestando. Nós também estamos fazendo a nossa parte de manifestar aqui no município. Não é contra ninguém, não é contra o município, é a favor dos funcionários da saúde, é a favor de um atendimento de qualidade para os usuários do SUS. Nós estamos aqui querendo prestar um atendimento de ponta, do jeito que a gente gostaria de ser atendido, a gente quer atender, mas para isso a gente tem que ter condições de trabalho, a gente tem que ter salários dignos para toda a classe. E aqui no pronto-socorro a gente é muito sofrido com a sobrecarga de trabalho e a gente quer mudar isso, a gente quer mudar essa realidade para a população de Nanuque. Ou seja, uma adesão mesmo à manifestação nacional. Exatamente, a gente está aproveitando a oportunidade que todos estão colocando as suas necessidades e nós aqui em Nanuque estamos colocando também as nossas necessidades desse município. Obrigado.